A caveira, vou dar uma só nela agora. Tem caracuzinho aqui. Vou dronar agora. Vou dronar pra você. Passar a caveira. Tem, tem banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro e tem aquário. Vai, vai. Eu falei que no prato eles viam tudo o vídeo dele. O nerd macumbeiro. Tem banheiro. Caveira taquare, caveira taquare. É, foi pra descada vibes. Vamos atacar a bomba então. Tirou na bomba? É, pô. É, pô. Os caras estão todos fora, pô. Tá bom, para de falar. Tica, pica. Esqueci dessa merda. Vai, vai, vai. Tá fazendo bomba já, pô. Tem cara embaixo, mano. E aí, pô. Se a caveira tá embaixo, o cara vai ficar bem em cima. Cap tá embaixo. Cap tá embaixo. O Cap tá embaixo. Subiu já. Duas costas, duas costas. Duas costas, duas costas. Vamos só ali. Tem que cortar os caras que tá fora, pô. Não adianta. Não adianta. Eu vou te dar uma sugada na minha pica aqui, na moral. Ah, o cara tá DMT. DMT. Vamos cá. Tremendo essa tela aí é o quê, meu pau? Carai. Tá tremendo essa porra com a tela aí. Você tem dedo. Você consegue mexer o dedo rápido assim. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Olha o cara chamando o pai. Eu vou ter que buscar o defuso, meu consagrado. Vale. Ai. Ai. Minha da mãe. É, a Zofia ficou moscada. É, o bombe tava livre, mas... Devia ter banido essa Zofia fudida aí. Então pronto, eu vou de montanha e vamos plantar no outro lá. É só... É só... Então... Vamos pra bala, né, meu filho? Caracol. Então... Então vamos pra bala, né, meu filho? Não vai plantar. O cara tá zoando. Tá vendo que é a conta de secundária, né? Eu vou puxar mais a secundária só pra zoar, hein? Rapaziada dos caras. Eu não vou puxar. Pior que tem, mano. Você pode tá jogando isso aí há cinco anos. Opa, um pouquinho só a secundária, hein? Então, pô, relaxa, pô. Pra que você fica mandando moleque tomar no cu, pô? Nossa, e se ofende fácil, hein? Não, não se ofende não, moleque. Não se ofende não, pô. Escuta, a partir do momento... É porque você é bom, hein? Um aí fica mandando os outros tomar no cu, pô. Escuta, escuta. Escuta. A partir do momento que você tá usando MT, você perde toda sua razão, viu? A partir do momento, viu? Você tiver usando MT, já perde toda sua razão, já, viu? A Noma de MT? Tá bom, tá bom, tá bom, pô. Tá bom, tá bom, pô. Tá bom, pô. Porque eu jogo... Tá bom, caralho. Porque eu jogo... Porque eu jogo com o Rafa Bini ali há cinco anos, e eu sei que ele é controle. Entendeu? Então, então é o seguinte, se você vê ele jogando e fala que ele é MT porque ele joga bem ou porque a mira dele é rápido, é porque tu é ruim. Não, eu já mutei, já mutei, oxi. Tô preocupado com esses caras não, pô. Já mutei já. Tá? Ó, Jäger. Pega, Orlando. Por cima, Orlando. Lá na porta. Ó o cara. Vai ver que esse poupinho fica aqui na cozinha, ô... Ah, você tá de sacana. Ai, ai. Valeu. Vai ver que esse poupinho fica aqui na cozinha, ô... Ah, você tá de sacana. Ai, ai. Vai ver que esse poupinho fica aqui na cozinha, ô... E até tem a mais onda. Ele pode ficar. Não, eu vou meter o pé. Eu fico forçando caveira aqui, não, Lux. Eu vou gritar abacate se for a ser alguém. Vai fazer banho de caveira? Não pode deixar da caveira, não. Já tá sozinho. Por que tu banhou? Por que tu banhou então? Muito chata mesmo. Eu vou fazer, mas o cara tá passando a mão. Abacate! 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 É isso. Abacate! 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 � o cara acha que não está ocupando o ranking não é o ar é o espalpique na frente da cozinha rapaziada agora é minha vez bem penei tudo tudo cara fica puto tá ligado meu deus do céu vai mostra para eles que tu é bom vai e consegue donar para mim aqui no primeiro dos caras lá as 200 não puxou com a letra com o nível no no mano a vida a vida do bronze deve ser foda velho para nível 216 matar ninguém a vergonha para ele mano o cara acha que tem obrigação nossa simbora só vamos trolar essa rapaz ah não rapaz eu não vou ganhar o jp você vai desculpar mas eu não vou eu não vou jogar o mínimo eu deixo que essa altura não fazer nada vergonha vergonha para porra eu não perdi a mic denuncia denuncia eles aí por abuso de voz meu deus que cara carentaço velho eu não sei o que fica tremendo com o jp você tá no cara aí quem é que tá desse quad fudido aí jogar com a gente é próximo cara também é porra que a hoje madrugada algum cara assim brinca trola por nível alto fica trolando eu não vou me matar nessa e 4 não vou ter que comprar um 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 e sim eu vou jogar aqui um é bom eu vi eu e aí eu vou me matar na sua casa para mim não não vou só lembrar e e aí meu deus velho grava aí grava aí grava aí grava aí O cara redondado Vai ter muito play da material Tenta, tenta, tenta um pouquinho Vão entrar, vão entrar só farredão Tem drone aqui É, eu já tô aqui Não joga mais com esse cara não Tem drone aqui me escoltando Agora Nossa, apnei tudo no jacão É, acho que não É bom aqui Rapel aqui do aquário Dá vontade Dessa vez de me jogar sério Só pra mostrar tudo do cara Aí Não dá vontade nem Vai sim Tão drone aqui no Se cadê pra ser foco Já que eu tô me rastreando Já que eu tô me rastreando aqui O Jäger Subiu Você subiu pega Subiu 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 Finaliza 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 Ai Finalize Caralho Pera aí Nossa Já caiu com ele Não tem como na pista Já caiu com ele Já caiu com ele Peguei Peguei tweet Tem dois aqui comigo Aquário Um aquário O outro tá O outro tá aqui Avançando 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 Boa É o defuse Se avançar É o defuse É o defuse É o defuse Aquário 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 É ele virando na porta É ele Acho que aí vem Ele não Não tem como na Ele vai fazer barulho É ele É ele É ele É ele virando na porta Não, eu não tava mirando na porta não, eu tava assim ó, ele vai vir ó, me afastei e vim, ele me viu por cima do negócio ali ó, perguntei JP, ele me viu agachadinho por cima do babulhado, se a gente jogar sério pra ganhar essa partida, se a gente jogar sério pra ganhar essa partida, eles caem contra depois? Pergunta pra eles. Pergunta se a gente jogar sério, se a gente jogar sério e ganhar a partida, se eles jogarem sério e ganhar, Yuri, desmota os caras que ele quer falar com você, que eu não tô entendendo mais nenhum, que eu tô correndo de som nessa proposta, não, é o Orlando, Orlando, desmota ele, se a gente ganhar eu falo, ele quer falar um bagulho pra você, Muta os carinha, boatão, boatão Deixa os caras que裝, deixa os caras que eu só vá por vão, vamos embora É, não deu pra fazer Não é legal E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.